Acomode-se com conforto. Vamos iniciar a nossa meditação orientada de hoje com o exercício de concentração no ciclo respiratório. Observe o ar que entra e que sai pelas narinas. Vamos utilizar a atenção no ciclo respiratório para perceber como a inalação e a exalação pode ser uma via para a cura. Perceba o ar nas narinas. Ao inalar, o ar entra pelas narinas. Experimente a expansão da caixa torácica enquanto você recebe o ar cheio de oxigênio, cheio de prana, energia vital que jorra em seu interior. Ao exalar, perceba que a tensão se desfaz e o corpo retorna inércia, a calma, ao vazio. Inala, perceba a expansão da caixa torácica com a entrada do ar, do prana, da energia vital. Essa energia vital jorra em seu interior. Com a exalação, perceba que a tensão se desfaz e o corpo volta à inércia, a calma, ao vazio. Inala, perceba a expansão da caixa torácica, perceba o prana, a energia vital, o oxigênio jorrando em seu corpo, em seu interior. E ao exalar, solte as tensões e o dióxido de carbono. As tensões e o dióxido de carbono não servem para você. Você pode liberar agora com a exalação. e retorne à inércia, à calma e ao vazio. Para manter a vida, é necessário se preencher com o prana, com a energia vital, com o oxigênio a cada inalação. Um impulso ativo, nutritivo. E também é necessário liberar na exalação o dióxido o dióxido de carbono, as tensões, o que não serve mais para você. E entender que o fluxo da vida é nutrir, ativar e retornar à calma, à inércia, ao vazio. A vida é inconstância e a respiração já nos ensina isso desde que nascemos. é um momento de inalar, de nutrição, de atividade e um momento de exalar, liberar o que não serve mais e voltar à inércia, à calma, ao vazio. se você já estiver de olhos fechados, permaneça assim. se neste momento for bom para você fechar os olhos, pode fechar os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. os pensamentos criam a percepção da realidade. Observe agora que o mundo pessoal de cada ser humano tem um sistema de crenças que estruturam-se em pessoal ou global. Alguns acreditam em si e acreditam que o mundo é maravilhoso para se viver. Esse sistema de crença proporciona experiências diferentes de quem percebe a si e o mundo de formas não tão positivas. Eu falo de um positivismo saudável. Perceba positivismo saudável é ser positivo na medida certa. é entender que quando algo não vai bem faz parte da vida porque a vida é inconstância. Momentos bons momentos ruins. Ser positivo enquanto se vive um momento ruim é buscar soluções. com criatividade com o desejo de melhorar a si e a todo o ambiente a sua volta. observa observa agora como você está como está sua respiração como está o fluxo dos pensamentos os pensamentos e os pensamentos e os pensamentos Nessa situação, se liberar pode ter o significado de vencer as suas reações mais comuns e torná-las reações mais nobres. Isso só é possível com a prática. Consciência no momento presente. Observe a sua respiração, o seu corpo físico e o fluxo de pensamentos. Talvez algum lampejo traga a você soluções criativas, alegres, possíveis. Deixe fluir. É bom processar as experiências. Cuidar para não reforçar crenças que limitam a evolução, a liberação. Como você está agora? É hora de retornar. Inale profundamente. Ao exalar, movimente-se devagar a centelha divina que habita em mim. Saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guiz, instrutora de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do risco. Gratidão. Gratidão. Globo. Globo. O ministro. Se inscreva um para a gente Kenneth Kl Godong. Se inscreva no canal. tiny-rei. Obrigado.